Este é Antônio Rogério do Nascimento, conhecido como Neguinho do Asfalto, 41 anos, natural de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Depois de passar pelo Piauí, ele chega a Caxias, tendo viajado de bicicleta por 29 países e todos os estados brasileiros. Mas tudo começou com uma promessa à Nossa Senhora Aparecida. Ele garantiu que se voltasse a enxergar e recuperasse a locomoção, andaria de bicicleta por 30 anos. Isso mesmo, 30 anos, espalhando exemplo de vida. Meu médico descobriu que eu tinha nascido cego, paralítico, sem rins, sem pulmão. Aí fizeram transplante de córnea, ponta safena, marca a passo no coração. Aí fiquei internado no hospital até os 11 anos, saí do hospital com 12 anos, fiz fisioterapeuta até os 13. Aí com 14 anos de idade, dia 1º de fevereiro de 1991, agora eu falei, agora eu vou pedalar agora. Aí comecei a pedalar. A promessa que eu fiz, se eu voltasse a enxergar, caminhar, eu ia rodar 30 anos de bicicleta. Aí já rodei 29 países e 27 estados do Brasil. Só falta o país que é o Canadá, onde eu vou terminar agora. Ele pretende finalizar a promessa no Canadá em 22 de fevereiro de 2022. Por onde passa, ele concede entrevistas e deixa exemplo para todas as pessoas. Já são milhares de reportagens. Ele conta sempre com a ajuda das pessoas para seguir viagem. Tem 23.465 reportagens minhas no YouTube. Pessoas que ajudam como grupo de ciclistas, porque eu não sei se aqui tem grupo de ciclistas. Aí o pessoal do grupo de ciclistas que já me conhece no YouTube, televisão, vai falar, não, vamos te ajudar, vamos pagar o hotel, vamos te dar um dinheiro para você se alimentar. E aí vou me virando. Pelas contas, já são mais de 300 pneus e 200 pares de câmaras de ar. E outros 100 pares de tênis. Tudo fruto de doação. E outros mais de 200 mil quilômetros rodados. A maior parte da ajuda que recebe vem de caminhoneiros. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas. Há exemplo de uma, enfrentada em Córdoba, na Argentina, quando foi amarrado e queimaram a bandeira do Brasil que carrega na bicicleta. Quase foi morto, vítima do preconceito racial. Mesmo assim, ele se considera uma pessoa realizada. E deixa uma mensagem de incentivo. Graças a Deus, né? A pessoa realizada, a pessoa que nasceu cego, paralite, que voltou a enxergar, a caminhar, agradecer a Deus e a nossa senhora aparecida, né? E sou feliz, né? Tem muitas pessoas que se acham melhor do que os outros, se acham importantes. Nesse mundo nós não somos importantes, porque eu sempre digo nas emissoras de TV, isso aqui é só um passeio turismo que nós estamos vivendo no mundo. Porque depois que morrer não vai levar nada. Então, a gente só está aqui de passeio mesmo. E as pessoas têm que ser mais simples, humilde, não desperdiçar comida, porque eu vejo muita gente desperdiçando comida aí, entendeu? Então, é uma coisa que eu acho que a pessoa tem que ter consciência, não desperdiçar comida e ajudar o próximo, né?